Já tive tempos em que quis deitar a chave do meu coração lá fora Não tinha inspiração para compor as canções que te vou cantar aqui agora Porque tu fazes-me bem e tu sabes como nos fazer voar Eu vi em ti o que faltava em mim Para a vida dar certo, basta ter-te perto Eu vi em ti o que faltava em mim Para a vida dar certo, basta ter-te perto Tão perto como a noite está da lua És a luz que ilumina a minha rua Dizes eu sou tua, que eu vou atrás Porque tu fazes-me bem e tu sabes como nos fazer voar Eu vi em ti o que faltava em mim Para a vida dar certo, basta ter-te perto Eu vi em ti o que faltava em mim Para a vida dar certo, basta ter-te perto Tu sorris, sorris, sorriu também Porque nunca ninguém me fez tão bem Então fica só, então fica só Para que complicar não Se para nós é simples e não há razão para ninguém ter ciúmes Então fica só, então fica só Eu vi em ti o que faltava em mim Para a vida dar certo, basta ter-te perto Eu vi em ti o que faltava em mim Para a vida dar certo, basta ter-te perto Eu vi em ti o que faltava em mim Para a vida dar certo, basta ter-te perto Eu vi em ti o que faltava em mim Para a vida dar certo, basta ter-te perto